Tá difícil, gente, tá difícil, mas vai que vai, vai que vai. Gente, só eu mesmo, não tem igual a mim. Nada, mas é sério, é sério. Quando eu nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, sabe? Disse, vai, Carlos, ser gaúche na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde, talvez, fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas. Pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem, atrás do bigode, é sério. Simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem, atrás do óculos e do bigode, assim. Ah, meu Deus. Por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus. Se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima. Não seria uma solução. Mundo, mundo. Ah, vasto mundo. Ah, é meu coração. Ai, eu não devia te dizer, não. Mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente como ouvido, como o diabo. Tchau, amigos. Muito fofo, né?